Meu nome é Paulo Reblus Neves Freire. O meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade, que me estimula a brigar pela justiça. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracteriza uma escola cidadã é uma formação para a cidadania. É cidadã na medida mesmo também em que ela briga pela cidadania, pelo exercício e pela fabricação da cidadania, quem vem para ela, de quem usa o seu espaço. Não pode existir um ser preocupado com o amanhã sem sonhar. Quer dizer, o meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta. O meu sonho é um sonho da bondade e da beleza.